A chuva intensa que cai, continua caindo sobre o estado, aumentou o número de desalojados em Gramado também na Serra Gaúcha. São quase mil pessoas fora de casa. O Cristiano Neguer, da Jovem Pan Gramado, traz agora as atualizações por lá pra gente. Cristiano, bom dia. Bom dia, bom dia Lívia, bom dia Rafael, audiência da Jovem Pan. Neste momento chove aqui em Gramado, região das Hortências, por vezes mais forte, outras vezes menos, mas a chuva é constante. Isso que é a previsão do tempo de chuva é até terça-feira, com acumulado de 300 milímetros aqui na região das Hortências, Gramado, Canela e cidades vizinhas. Bom, 142 áreas estão sendo atendidas em Gramado. É a notificação do gabinete de crise da cidade, que foi instalado justamente para acompanhar, porque são quatro pontos com monitoramento permanente. Bairros Piratini, Orlande, Três Pinheiros e também o condomínio Alphaville. 16 pontos de evacuação na cidade, totalizando 974 pessoas que estão fora de seus lares somente em Gramado, 751 pessoas desalojadas e 223 desabrigadas. Uma notícia importante é de que a Citral, a empresa de ônibus que faz a linha Gramado, Canela até Porto Alegre, recebeu autorização do Dair para voltar a operar. Então há uma linha de ônibus de transporte coletivo com a ligação do Vale do Paranhana, Serra Gaúcha, até a região metropolitana, num dos pontos, num terminal de ônibus, onde o alagamento não atingiu em Porto Alegre. Então a Citral volta a operar com ônibus entre a região das Hortências e também a região metropolitana. Um destaque importante é de que na madrugada de hoje ocorreu o rompimento de uma adutora da Corsã, que é da Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul, em Canela. E deveríamos ter falta de água hoje em Canela e Gramado novamente. Então é uma situação que realmente preocupa a comunidade. Já em Canela, são 248 desalojados e 208 desabrigados, totalizando 456 pessoas que estão fora de casas. Dessas, sete estão feridas. E somente na sexta e ontem, a atuação da Defesa Civil com as Forças de Seguranças e com o município, tiraram mais 33 pessoas de casa no interior devido a riscos de deslizamentos. Então é uma situação realmente bastante complicada, inclusive nas vias do interior. Ontem os bombeiros de Canela emitiram uma nota orientando para que não houvesse trânsito de pessoas no interior da cidade devido aos deslizamentos. Então realmente é uma situação bastante complicada também aqui na região das Hortências, Líbia. Cristiano, houve um tornado na área rural de Gentil, na região norte do estado. Você tem informações sobre isso para a gente? Não bastasse alagamentos, deslizamentos, todo esse volume de chuvas tornado em Gentil e também na localidade de Cambará do Sul, que fica bem próximo aqui a Gramado, Canela, na região das Hortências. Cambará do Sul fica nos campos de cima da serra. Essas imagens que observamos agora é da localidade de Gentil, também aqui no interior do estado. E foram imagens feitas por populares que se assustaram. E inclusive essa situação aí se verificou em dois pontos do estado somente ontem. Mas há relatos de que em Jaquirana, que também fica próximo aqui a Gramado, nos campos de cima da serra, também durante esse período de fortes tempestades, chuvas, aqui no estado do Rio Grande do Sul, também se verificou tornado. Ontem, em Cambará, assustou muito porque pegou na área urbana. Esse de Gentil foi na zona rural. Mas em Cambará do Sul, várias casas foram destelhadas. E se não, como disse, bastasse todo esse volume de chuva, agora o vento, né? Tornados também assustam aqui no Rio Grande do Sul. Que coisa, né, Cristiano? Bom, vamos seguir monitorando essa situação também. Qualquer informação aí da região, por favor, é só nos acionar. Cristiano Neger, bom trabalho pra você.